Está reaberta a sessão. Passa-se a ordem do dia. Boa tarde a todas e todos. Boa tarde, assessoras e assessores. Deputados Valdeque Carneiro, deputado Marcelo Dino, deputado Jari, deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha, deputado Flávio Serafini, Valdeque, Carlos Macedo, deputada Marta Rocha, deputada Célia, deputada Dani, deputado Valdeci, deputado Sérgio Loubak. Só me dá uma pela ordem, senhor presidente. Por favor. É que hoje, senhor presidente, faleceu a Gal Costa. Queria pedir a vossa excelência, se pudesse propor o plenário, um minuto de silêncio. Baby, baby. 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 E aí Obrigado Anuncio em regime de urgência, em votação, em discussão única Projeto de Lei nº 6358, de 22, de Autoria do Poder Executivo Mensagem nº 34, de 22 Que dispõe sobre a distribuição aos municípios da parcela de 25% do produto de arrecadação Do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias E sobre prestações de serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação, ICMS Então, em relação a essa matéria Nós tínhamos agendado um encontro no dia de ontem Com o prefeito da capital, com o presidente da associação dos prefeitos Com o governador Mas na última sexta-feira Aconteceu do município do Rio ganhar uma liminar No STF E Foi desmarcada a reunião de terça Estamos tentando Uma conversa para que a gente possa enfrentar esse tema Com um acordo entre os municípios Governo do Estado E, em especial, a prefeitura da capital Então, a matéria está fora da pauta por determinação do STF Com a palavra o deputado Luiz Paulo Eu queria lhe dar uma sugestão Mas só vou dar a sugestão quando a Milena deixar Seu presidente Possivelmente Eu estive olhando a agenda No dia de hoje Possivelmente Vossa Excelência Declarará recesso do Parlamento Em 15 de dezembro Seria uma quinta-feira Bom, então, concretamente Temos uma semana curta Semana que vem Temos 30 dias pela frente Se a gente descontar Hoje é dia 9 Então, se não Se a gente desse o prazo Até a semana que vem Para a celebração desse acordo Que Vossa Excelência Propõe E que a concordância Desse Parlamento Visto que qualquer acordo É melhor que qualquer polêmica Mas Se isso não acontecer Até a semana que vem Se Vossa Excelência Oficiar Ao Supremo Tribunal Federal Que vai colocar o projeto em pauta E através da emenda X Incluirá o município da capital Eu não tenho nenhuma dúvida Que o ministro Dará continuidade A matéria Porque se não Vira o ano Perdemos a anualidade Enfim Perdemos o bonde da história Então Eu queria deixar essa sugestão Para a Vossa Excelência Presidente Deputado Flávio Eu queria fazer uma questão de ordem Também sobre esse tema Já conversei com Vossa Excelência Sobre isso no Colégio Líderes É que essa matéria Que trata da distribuição do ICMS Ela além de ter uma importância Na distribuição dos tributos Entre os municípios do Estado do Rio de Janeiro Ela tem uma importância No que diz respeito ao financiamento da educação Porque hoje Uma parte do ICMS É distribuída com base Em critérios educacionais E a União Faz um repasse para os municípios Complementando Essa distribuição do ICMS dos Estados A estimativa É que o repasse Que os municípios do Rio de Janeiro Receberiam como complemento Desse repasse dos ICMS Por conta da educação Seria ao redor de 160, 180 milhões de reais Isso é um dinheiro que faz muita diferença Para muitos municípios Eu estava fazendo um cálculo Pegava, por exemplo Um município de Campos dos Goitacazes Que eu recebi ao longo desse ano Na Comissão de Educação da LERJ No início do ano principalmente Diversos telefonemas Estava faltando comida Nas escolas municipais De Campos dos Goitacazes Se Campos dos Goitacazes Receber 5 milhões de reais Desses 160 milhões Isso seria dinheiro suficiente Para dobrar O valor repassado pelo governo federal Referente à alimentação escolar Dobrar o valor da alimentação escolar E a gente pode ter uma realidade Onde os municípios do Rio de Janeiro Percam 160 milhões de reais Porque o governo do estado Mandou o projeto No último dia do prazo Não enfrentou questões de constitucionalidade Mandou com percentual Que afronta a Constituição do Rio de Janeiro E não enfrentou o debate De como vai lidar Com a questão do repasso Para o município do Rio de Janeiro Ou seja, o governo do estado Está fazendo uma lambança Que vai fazer os municípios do Rio de Janeiro Perderem 160 milhões de reais Angra vai perder Niterói Rio de Janeiro Os municípios da Baixada Fluminense Do Norte Do Noroeste Eu quero saber qual é a proposta Do governo do estado Para lidar com essa situação Se o governo do estado Vai se propor A pegar 160 milhões de reais Do orçamento do estado E repassar para os municípios Porque isso é dinheiro da educação Que os municípios do Rio de Janeiro Estão perdendo Então eu queria Senhor presidente Colocar para a vossa excelência Uma proposta Que a gente faça um projeto De lei aqui no parlamento Já até tem um rascunho sobre isso Que trate somente Da questão da educação Para não confrontar A decisão do STF Agora O que a gente não pode É que os municípios do Rio de Janeiro Percam esse dinheiro De financiamento da educação Isso é muito grave É uma irresponsabilidade Do governo Cláudio Castro Presidente Deputado Valdeck Deputado André Siciliano Até no sábado Por telefone Nós conversamos sobre esse assunto E segunda-feira à noite também Primeiro é deixar muito claro Acho que é importante Flávio, Marta, Luz Paulo Que a Assembleia Legislativa Está mergulhada nessa pauta Se dedicando E oferecendo alternativas Quero falar de três Datas Uma mais remota, Luz Paulo A data de 1996 Quando A legislação estadual Que disciplina Aquela parcela da quarta parte Dos municípios Que é regulada Pelos estados Excluiu o Rio Desta parcela Esse 96 Entrou em vigor em 97 Essa lei O Rio Entrou na justiça Em maio de 2019 É a segunda data Que eu quero lembrar aqui Em maio de 2019 A decisão do Supremo Transitou em julgado Em maio de 2019 Desde então Nem o governo Witzel Nem o governo Cláudio Castro Deram consequência A decisão do Supremo De maio de 2019 Que determinou Que era completamente Incondicional Por óbvio Era incondicional Excluir o município Qualquer que fosse Que o Rio fosse incluído E que as parcelas Pregressas Fossem ressarcidas Mas com moderação De modo a não aniquilar O orçamento Dos demais de 91 municípios E a terceira data André A emenda constitucional 108 Que é de 26 de agosto De 2020 E que deu dois anos Para que os municípios Disciplinassem Por lei estadual A questão Do ICMS da educação E o governo Castro Mandou a mensagem para cá No último dia Como disse o Flávio Aqui no dia 26 de agosto De 2022 Desde então A Assembleia Está debruçada sobre isso Nós fizemos Três ou quatro reuniões Duas audiências públicas Duas reuniões técnicas E uma coisa Que eu constatei André Que eu achei muito grave Só aqui na Assembleia Pela primeira vez Que a Secretaria de Fazenda Do Estado Começou a dialogar Com os municípios Que estavam presentes Nunca houve Nesse intervalo de tempo Nenhuma reunião Por parte do governo estadual Com os municípios Fluminense Nem com o município Do Rio especificamente Nem com o conjunto Dos municípios Sobre ICMS da educação Eu sempre achei também E aí vou concluir Eu sempre achei também Que assim As duas matérias São muito correlatas Mas são Mas tem especificidade Ou seja A questão do ICMS da educação Acabou sendo Atropelada Por esse debate Da inclusão do Rio Na parcela Da quarta parte Da qual ele tinha ficado Extinto Agora O problema É que com a decisão Do Barroso agora Flávio Essa decisão liminar Usando a expressão Do Luiz Paulo Agora o Barroso Nessa liminar Decretou Que esses dois Temas São irmãos Siameses Ou a gente inclui Na matéria De ICMS da educação Pelo menos Uma emenda Dizendo que o Rio Passou a ser incluído Sem entrar no debate Sobre o passivo Você está me entendendo Ou a gente Não vai conseguir Voltar a matéria Porque o fato Concreto É que o Estado Podia ter mandado Uma mensagem Ou mais completa Ou duas mensagens Separadas Que tramitassem Simultaneamente Uma sobre a questão Do Rio E outra A questão do ICMS Da educação Em não tendo Feito isso E agora com a decisão Liminar do Supremo Esses dois pontos São inseparáveis Por isso que eu acho Que a solução Pode ser O que o Luiz Paulo Falou aqui Que pelo menos A gente inclua Na mensagem No caso É a emenda Número um Do próprio Luiz Paulo Não é isso Luiz Paulo É a emenda Número um Que fala Da inclusão Do Rio Nessa parcela Da cota parte Do ICMS Dos 25% Sem entrar No mérito Do pagamento Do passivo Que o pagamento Do passivo Tem que fazer Uma conta Tem que acertar As contas Enfim De qualquer maneira Nós vivemos Um dilema E um impasse E um embrólio Por leniência Por negligência Por falta Por falta Por falta de cuidado Por falta De zelo Do governo Cláudio Castro E os municípios Estão gravemente Preocupados Eu falo Com o presidente Da Undime Dia sim Dia não Tem um debate Agora no final Do mês Flávio deve ter sido Convidado Sobre esse tema Essa complementação Do governo federal Que o Flávio Fez menção É a complementação VAAR É valor Aluno No ano Por resultados Isso é uma complementação A qual os municípios Precisam concorrer A liquidez Concorrer Mas para concorrer Tem que ter as condicionalidades Preenchidas E uma delas Não depende dos municípios Depende do estado Que é o disciplinamento Por lei estadual Então concluindo Se até semana que vem Não acontecer nada Eu acho que a gente tem Ou que fazia Isso que o Luiz Paulo falou E votar matéria De semestre da educação Incluindo Pelo menos um dispositivo Dizendo Que o Rio Passa a entrar na conta O para trás É uma coisa É uma coisa Para ver depois Mas pelo menos dizer Que o Rio Está entrando Naquela parcela Da conta parte Da qual ele está excluído Desde 97 Deixa eu Vossas excelências Tem notícias Sabem Que eu vou dizer agora Mas como vocês falaram Aí cada um De um tema E acaba Que são temas Correlatos Ocorre que a inclusão Do município no Rio Faz com que Os outros municípios Perdem Vão perder Então não é só Os 160 milhões Então a gente precisa Ter responsabilidade De chamar aqui Todos os interessados É justo que o município do Rio Entre Lógico No FUNDEF FUNDEB Perdão Porque no meu tempo Era FUNDEF E Mas a gente precisa Sentar e conversar Então a gente precisa Chegar a um bom termo Porque logicamente São 160 milhões De reais É fundamental Para os municípios Ainda mais Os municípios pequenos Sempre lembrando Que tem uma previsão Estimada De nove a dez Bilhões de reais Menores de arrecadação Que se formos Lavar em conta São dois bilhões E quinhentos milhões De reais A menos Para os municípios Não são 250 milhões Nem 160 milhões São 2,5 bilhão de reais Se a gente falar agora Dos compromissos de campanha A partir de 2023 A questão do imposto de renda Os municípios Todos os municípios do Brasil E todas as unidades Da federação Do Estado E do Distrito Eles retém o imposto de renda Do servidor É uma receita Do Estado E dos municípios Até cinco mil reais De isenção Significa mais Cento e seis bilhões De reais A menos de arrecadação Cento e seis bilhões Podendo chegar A mais de cento e quarenta Então A gente precisa ter Muita tranquilidade Porque são temas Que a gente precisa conversar Não adianta fazer Unilateralmente aqui Porque inclusive Já tem uma decisão judicial Para não votar É o contrário A decisão é para não votar É isso que trata A decisão judicial E a gente precisa Ter responsabilidade Porque não discutir Esse tema agora Significa que daqui A vinte, trinta Sessenta, noventa dias Possa vir uma decisão Que virá Não tenha dúvida Mandando incluir o Rio E aí vem Via judicial Tem que cumprir E aí não se conversou Não mediu o impacto Não se tratou isso Eu acho que A melhor responsabilidade É sentar e conversar Eu estou tentando Digo a vocês Que eu estou tentando E a gente tem Muita responsabilidade Porque Como eu digo sempre aqui Aqui tem Parlamentares Que estiveram aqui No ano de 16 e 17 Disse isso ontem aqui Foi um tempo difícil Os servidores Lá no Tiradentes Com manifestações Com invasão Com salário De quatro meses atrasados Então eu vivi isso Espero que a gente Nunca mais Passe por isso Mas é preciso Ter responsabilidade Volto a afirmar A arrecadação De outubro Só de ICMS Em relação A outubro do ano anterior Foram novecentos e vinte e seis Milhões A menos Novecentos e vinte e seis Milhões a menos Só aí Se botar a correção Do IPCA Vai quase um bi São mais de 250 milhões A menos Para os municípios Então a gente precisa Ter tranquilidade Precisa sentar E conversar Para que a gente possa Chegar ao bom termo Porque do contrário Pode vir E virá Não tenha dúvida Uma decisão judicial Vai ser muito pior Do que a gente Está propondo aqui Então eu vou respeitar A decisão judicial Estou tentando Fazer uma conversa Com os interessados Mas é preciso Ter responsabilidade Ok Então O projeto de lei 6358 está fora da pauta Anuncio Em tramitação Ordinária Em segunda discussão Redação do vencido O projeto de lei 3866 De 18 De autoria Deputada Marta Rocha Que dispõe Sobre a obrigatoriedade De a fixação De aviso A respeito da condição Dos produtos Em promoção Por conta De avaria Ou aproximação Dos prazos De validade Nos estabelecimentos Comerciais No âmbito Do estado Rio de Janeiro Em discussão Não havendo o que queira discutir Encerrada a discussão Em votação Os senhores que aprovam Permaneçam como estão Aprovado Vai a autógrafo Projeto de lei 6287A De 22 De autoria Deputado Valdeque Carneiro Que cria o programa De apoio e fomento A produção literária Em territórios De favelas E demais áreas Populares do estado Rio de Janeiro Em discussão Não havendo o que queira discutir Encerrada a discussão Em votação Os senhores que aprovam Permaneçam como estão Aprovado Vai a autógrafo Questão de ordem Presidente Só para registrar Que o deputado Jari E a deputada Mônica Francisco Tinha um pedido Com autoria Nesse meu projeto Eu concedo E abro com autoria Para quem quiser Flávio Serafine Se vossa excelência Quiser assinar também O projeto do área da cultura Então a autoria está aberta Eu só Pedi a mesa aqui Para certificar Se o Jari Estava presente Como parlamentar No momento da apresentação Mas pode colher A coautoria Já está aqui Pode postar Pode postar Marquinhos Em primeira discussão Projeto de lei 3073 de 20 De autoria Do deputado Renato Zaca Que classifica Trajando de Moraes Como município De interesse turístico Pareceres Da comissão de construção Justiça Pela legalidade De turismo favorável De assuntos municipais Desenvolvimento Regional favorável Relatores Deputado Carlos Mink Alana Paz E Eurico Júnior Em discussão Não havendo o que queira discutir Encerrada a discussão Em votação Os senhores que aprovam Permaneçam como estão aprovados Em primeira retorna Em segunda discussão Em discussão única Projeto de resolução 490 de 20 De autoria Do deputado Rodrigo Amorim Concede medalha Tiradentes E o respectivo diploma O doutor Rogério Martins Pires de Amorim Parecida comissão De normas internas E proporções externas Favorável Relatores Deputado Chico Machado Em discussão Não havendo o que queira discutir Encerrada a discussão Em votação Os senhores que aprovam Permaneçam como estão aprovados Vai a promulgação Por favor, senhor presidente Consignar o voto contrário Da bancada do PSOL Obrigada Voto contrário Da bancada do PSOL Projeto de resolução 1455 de 22 De autoria Deputado Max Lemos Concede medalha Tiradentes O respectivo diploma Ao senhor Coronel PM Luiz Henrique Marinho Pires Secretário Estadual Da Polícia Militar Do Estado do Rio de Janeiro Parecida comissão De normas internas E proporções externas Favorável Relatou o deputado Rodrigo Amorim Em discussão Não havendo o que queira discutir Encerrada a discussão Em votação Os senhores que aprovam Permaneçam como estão aprovados Vai a promulgação Por favor, presidente Consignar Voto contrário Da bancada do PSOL Obrigada Voto contrário Da bancada do PSOL Voto contrário Deputado Da bancada do PC Do B Abstenção Projeto de resolução 1457 De 22 De autoria Deputado André Ceciliano Concede medalha Tiradentes Seu respectivo diploma Ao cabo da Polícia Militar Vitor Hugo Resende Melos das Neves Parecida comissão De normas internas E proporções externas Favorável Relator Deputado Tiago Pampolha Em discussão Não havendo o que queira discutir Encerrada a discussão Em votação Os senhores que aprovam Permaneçam como estão Aprovado Vai a promulgação Presidente Projeto de resolução 490 2020 Queria consignar O voto contrário Do PSB 490 2020 Contrário PSB Indicação legislativa Da comissão parlamentar De inquérito Projeto de resolução 145522 De autoria Deputado Maxi Lema Maxi Lema É voto favorável Da bancada Do PCdoB 490 Abstenção PCdoB Indicação legislativa 61022 De autoria Da comissão Parlamentar De inquérito Resolução 574 De 21 Que solicita Ao salentíssimo Senhor governador Do estado Rio de Janeiro Cláudio Bonfim De Castro Silva O envio de mensagens Dispondo sobre a recriação Do batalhão Da polícia ferroviária Da polícia militar Do estado Rio de Janeiro Parecida com a comissão De indicação Legislativa Favorável Relator Deputado Rosenberg Reis Em discussão Para discutir Daqui mesmo Presidente Discutir Abstenção Deputado Luiz Paulo No PR 490 Deputado Valdeck Para discutir Em 30 segundos Apenas para fazer o registro Esta indicação Legislativa É uma das várias Proposições Legislativas Que decorrem Da CPI Dos Trens Que concluiu Seus trabalhos Recentemente Sobre a presidência Da deputada Lucinha Eu fui o relator Deputada Marta Deputado Luiz Paulo Deputado Eliomar Deputado Dionísio Deputado Giovanni Ratinho E deputada Regiane Foram membros Então Entre outros Entre outras Contribuições E recomendações A CPI Fez várias Propostas Legislativas Algumas Sob a forma De projeto de lei E outras Sob a forma De indicação Legislativa Neste caso Trata-se Da recriação Do batalhão Do batalhão Ferroviário De polícia Ferroviária Tendo em visto Um quadro Também muito Dramático Calamitoso Até De violência De falta de segurança Nas estações No entorno Das estações Então A necessidade De ser retomada Essa agenda Que o Estado Interrompeu De criação Do batalhão De polícia Ferroviária Então a proposta Da CPI Dos trens Ok Continua em discussão Não havendo o que Queria discutir Encerrada a discussão Em votação Indicação Legislativa 610 de 22 Os senhores que aprovam Permaneçam como estão Aprovado Vai a publicação Incluídos na ordem do dia De acordo com o parágrafo 3º Do artigo 47 Do regimento interno Em tramitação ordinária Em votação Em primeira discussão Projeto de lei 820 De 21 Perdão Projeto de lei 820 De 2011 De autoria De deputado Zaqueu Teixeira Que cria No âmbito Do estado Do Rio de Janeiro O programa De engenharia Pública E da outras providências Estava a atenção Do plenário Esse projeto Trata-se Daquele projeto Que houve Aquela discussão Se era o mesmo tema Em relação Ao na régua Do deputado Max Pareceres Da comissão De condição Justiça Pela juridicidade Política urbana Habitação Assuntos fundiários Favorável Com emendas De assuntos Municipais Desenvolvimento Regional Favorável De obras Favorável De defesa De direitos humanos Favorável De defesa civil Favorável De orçamento Favorável Relatores Deputado Luiz Paulo Zeidan Carlos Macedo Vando Família Dani Monteiro Subtenente Bernard E Eleomar Coelho Dependendo de Pareceres Das comissões De condição Justiça De política urbana De assuntos Municipais De obras De direitos humanos Defesa civil E de orçamento Sobre as emendas De plenário Permite parecer Pela comissão De condição Justiça Deputado Luiz Paulo Eu chamo Os trabalhos A ordem Estou sendo informado Que a excelência É autor de emendas Mas eu queria fazer Uma observação Por favor O parecer Da CCJ Considerou O projeto Na régua Como o senhor Colocou Que virou lei Tomando o número 9861 De 22 De setembro De 22 Então A CCJ Está dando Parecer Modificando O projeto Do Zaqueu Que é anterior Do projeto Do Max Mas cumprindo O acordo Aqui que houve Em plenário O projeto O projeto Do Zaqueu Está modificando O projeto Do Max Que é a lei 9861 De 22 Então Independente Do mérito Das emendas Do parecer E de seta Está se cumprindo Aqui O acordo Proclamado Visto Que eu participei Dessas discussões Na época Obrigado Presidente Deputado Rosenberg Reis Deputado Rosenberg Reis Deputado Valdeque Carneiro Está chamando A atenção Como o projeto Do deputado Max Virou lei Nós O substitutivo Está embarcando O número Da lei Está citando A lei Ele está modificando A lei Não Presidente Eu também Sou autor De emenda Então A presidência Chama os trabalhos A ordem Deputado Márcio Canella Senhor presidente Senhor presidente Um instante Por favor Um instante Só A presidência Vai Enquanto A gente Trata Do texto Vamos avançar Na pauta Eu retomo O projeto Presidente Por favor Eu queria Consignar Minha abstenção No projeto 480 90 490 Obrigada Ok Então Vamos ao próximo Da pauta Incluído na ordem Do dia De acordo Parágrafo Primeiro Do artigo 47 Do regimento Interno Intermitação Ordinária Na primeira Discussão Projeto De lei 4868 De 21 De autoria Deputado Luiz Martins Que altera a lei 3008 De 9 De julho De 98 Que dispõe Sobre a obrigatoriedade De habilitação Registro Em federação Desportiva Regulada Dos professores De arte Marcial Na forma Que menciona Dependendo De pareceres Das comissões De construção Justiça Trabalho Esporte E orçamento Para emitir Parecer Pela comissão De construção Justiça Deputado Luiz Paulo Senhor presidente PL 4868 De 21 Autoria Deputado Luiz Martins Está alterando A lei 3008 De 98 Que dispõe Sobre a obrigatoriedade De habilitação E registro Em federação Desportiva Regular Dos professores De artes Marciais Parecer É pela Constitucionalidade Com Emenda Trata-se De uma Emenda Modificativa Ok Pela comissão De trabalho Deputada Mônica Francisco Que está Online Boa tarde Presidente Ao vivo E linda Obrigada Parecer É favorável Presidente Pela comissão De esporte Parabenizando Aí o autor Pelo excelente Projeto Projeto Fundamental Garantir A segurança Desses profissionais E dessas Profissionais Obrigada Pela comissão De esporte Deputado Wellington José Voto favorável Presidente Pela comissão De orçamento Deputado Márcio Canella Senhor presidente Favorável Os votos Com os pareceres Emitidos Em discussão Não havendo O que queira discutir Cerrado a discussão Em votação Perdão Confirma Tem duas Tem duas Tem duas Presidente Chama os trabalhos A ordem Projeto Recebeu duas Emendas E retorna As comissões Projeto De lei 596 1 de 22 De autoridade Deputada Tia Ju Que altera A lei estadual 5.645 De 6 de janeiro De 2010 Para instituir No âmbito Do estado Do Rio de Janeiro O dia estadual Do cristão Pernando de parecer Da comissão De condição Justiça Para emitir parecer O nosso cristão Que não é novo Deputado Luiz Paulo Senhor presidente Fico honrado Por vossa excelência Me chamar De cristão Mesmo sendo Um cristão Antigo Não velho Antigo Projeto de lei 5961 De 22 Da deputada Tia Ju Que altera A lei estadual 5.645 De 10 Para te Instituir No âmbito Do estado Do Rio de Janeiro O dia Estadual Do cristão O parecer Não podia ser Outro Pela comissão De constituição E justiça Pela Constitucionalidade Com parecer Emitido Em discussão Não havendo Quem queira Discutir Cerrada A discussão Em votação Os senhores que aprovam Permaneçam como estão Aprovado Em primeira Retorna Em segunda A discussão Projeto de lei O último projeto da Mônica PL 6312 De 22 De autoria Deputada Mônica Francisco Declara O grupo Aure Como patrimônio Histórico Cultural E imaterial Do estado De Rio de Janeiro Parecer Da CCJ É pela Juridicidade Isso em homenagem Ao presidente Que gosta De um projeto Jurídico E não Constitucional Pela comissão De cultura Deputado Valdeque Carneiro Parecer No mérito Favorável A proposta Da deputada Mônica Francisco Pela comissão De assuntos Municipais Deputado Carlos Macedo Deputado Eurico Júnior Parecer Favorável Senhor Presidente Com os pareceres Emitidos Em discussão Presidente Eu queria Fazer uma Discussão Rápida Aqui E em primeiro Lugar Elogiar Deputada Mônica Francisco Que Apresenta Esse projeto Que declara O grupo Aue Como patrimônio Estórico Cultural E material Do estado Do Rio de Janeiro Esse grupo Ele foi criado Com o intuito De reconhecer E reafirmar O legado Africano Sobretudo Na música Brasileira Com destaque No samba E quando ele Foi criado Ele também Tinha Como objetivo Impedir A história De apagamento Que tem Dessa memória Cultural E impedir Também Como eles Mesmo Dizem No momento Da criação O embranquecimento Da cultura Popular Sobretudo Do tema Mas eu Assumo Esse microfone Para deixar Aqui o meu Reconhecimento E o meu Agradecimento Ao Anderson Kuaque Acho que Todos vão Se lembrar dele Anderson Kuaque É um produtor Cultural É do Partido Socialista Brasileiro É uma pessoa Que tem Uma importância Na minha Trajetória Política Caminhei Com o Anderson Kuaque Na campanha Para a prefeitura De 2020 Ali encontrei Não só Um aliado Político Que estava Preparado Para defender A cidade Do Rio de Janeiro Enfrentar Desigualdade Social E garantir Uma vida Melhor Para os cariocas Sem preconceito Sem violência Mas também Encontrei Um amigo Não sei Nem se o Anderson Kuaque Está ouvindo Esse momento Mas eu quero Registrar aqui Meu carinho Minha admiração E meus aplausos Para Anderson Kuaque Dizer que estou Com saudade Que foi muito bom Caminhar ao seu lado Em 2020 Obrigada Não haveram Quem queira discutir Para discutir Brevemente Deputada Mônica Obrigada Presidente Agradecer A deputada Marca Rocha Pelas palavras Essa iniciativa Nasceu Em um dos eventos Do Aure Na verdade Um dos grandes Eventos Do Aure Porque é assim Que a gente reconhece Não é um show É mais do que Uma apresentação musical É um momento De congraçamento É um congraçamento De pessoas De todas as raças Mas sobretudo Um momento Em que Negros e negras Se reconectam Com a sua ancestralidade Com a sua identidade Não só Com a sua musicalidade Com a sua personalidade Cultural Mas É uma questão Poderosa De ser negro Do ser negro E negra Brasileiro O Aure É um movimento É um movimento De força De reconhecimento Da presença negra E eu quero agradecer Imensamente A essa casa Agradecer A vossa excelência Por trazer Esse projeto A pauta Por votarmos Esse projeto Hoje E reconhecermos E reconhecermos Essas manifestações Como manifestações Legítimas De ir contra O apagamento E a deputada Marta Rocha Falou muito bem Contra a invisibilidade Da força Da ancestralidade Da beleza Da cultura E da presença negra No nosso país Nesse momento Em que a gente Retoma A possibilidade A perspectiva De futuro Com a eleição Do então Presidente Lula Com a possibilidade De civilidade De uma Nação Que se reconecte Consigo mesma É impossível Que a gente Não se reconecte Com o elemento negro E o Aure faz isso Aure É cultura É arte É beleza É força É força política No sentido Do reconhecimento Da presença negra Como força De trabalho De cultura De congraçamento Também Com outras raças Nesse país Raça como Elemento sociológico Mesmo Como fato social Como pessoas negras Mulheres negras Homens negros Que efetivam Essa extensão Do que é A nossa africanidade Ou a nossa Amefricanidade Caridade Como dizia Lélia Gonzales Salve Anderson Kuaque Fabiola Oliveira Nosso querido Arifã E todos aqueles André E todos O Xará E todas Aquelas Que fazem Do estado Do Rio de Janeiro Mais feliz Porque nós Temos aure Salve a identidade Aure É força política Aure É visibilidade Da cultura negra Aure É resistência Deputada Renata Em seguida Deputada Enfermeira Regiane Para discutir Senhor presidente Muito rápido Para parabenizar A deputada Mônica Francisco Pela excelente Ação De reconhecer Como patrimônio Imaterial E cultural Do estado do Rio de Janeiro O grupo Aure Nós já tivemos Aqui inclusive Na Assembleia Legislativa O grupo Aure Fechando O Abril Verde O Abril Verde Que traz Todo o debate Da superação Da intolerância Religiosa E reivindicando A ancestralidade Com o povo de África Que são aí Mais de 50 países Que são Não só Desvalorizados Em sua cultura Mas o Aure Recompõe também Esses traços A partir da musicalidade Da cultura Da arte Então Sem dúvida nenhuma Um reconhecimento Importante Que essa casa Leva ao grupo Ao grupo Aure E mais que isso Reconhecer também As figuras Que nele Compõem Todo um processo De discussão social De trazer O debate De superação Do racismo De superação Das desigualdades sociais Reivindicando Aquilo que Abdias Nascimento Chamava de quilombismo Ou seja Toda uma estética Cultural Política E também Econômica A partir Da nossa Raiz Ancestral Com África Então Nesse sentido Aure Mas que merece Ser reconhecido Como patrimônio Imaterial E cultural Do estado Do Rio de Janeiro Mas também Reconhecido Com as figuras Que o compõem Como já trouxeram Aqui A deputada Marta Rocha E a deputada Mônica Francisco Com relação Com relação ao Anderson Quack Anderson Quack Foi meu contemporâneo Na época Que fazíamos Comunicação Na PUC Rio E essa é uma figura E quando Deputada Marta Rocha Lembrou bem Aqui Que ele foi O seu vice Na chapa Em 2020 De prefeita A gente teve Deputada Marta Rocha Uma tentativa De criminalização Do Anderson Quack Pela sua origem Favelada Na cidade de Deus Então eu acho Que reconhecer O Aurê Também É reconhecer Anderson Quack Como uma figura Importante Da favela Da periferia Um homem negro Que construiu A partir da sua história E associação A grupos culturais E de comunicação A possibilidade De ver Pretos e pretas Também articulando Cultura no estado Do Rio de Janeiro E por que não falar Do nosso querido Arifran E também E da Fabíola Oliveira Duas figuras Também tão importantes Quanto na construção Do Aurê Então Aurê Para todos nós E que sigamos Trazendo a cultura Ancestral Africana Todos os dias Para dentro Dessa assembleia Legislativa E discutindo Que a cultura negra Deve ser valorizada Parabéns A deputada Mônica Francisco Deputada Enfermeira Quer Para discutir Não É só para requerer Uma questão de ordem Assim que puder Por gentileza Nós estamos em discussão Em seguida Por favor Pode usar a palavra Questão de ordem É para requerer A inclusão Na pauta Do projeto De resolução 1484-2022 Que prevê A criação Da comissão Permanente Pelo desenvolvimento Da indústria naval E atividades Relacionadas A economia do mar De minha autoria E da autoria Do deputado Valdeck Carneiro Em razão De estarmos Nessa questão Dos debates Da economia azul Que é um dos objetivos De desenvolvimento Sustentável Imposto Pela ONU E que eu E deputado Luiz Paulo Vamos estar Participando De um seminário Internacional Na próxima semana A da enfermeira Em seguida Valdeck Deputado Valdeck Senhor presidente Eu quero Objetivamente Aqui em primeiro lugar Cumprimentar Minha querida amiga Nossa colega Deputada Mônica Francisco Que nos propõe Este projeto Em que reconhece Como patrimônio Histórico Cultural Imaterial Do Estado Grupo Aure Eu quero Ressaltar Para além Do que já foi dito E sem Pretender acrescentar Nada De novo Mas apenas Repisar Esses aspectos Que dizem respeito Por um lado A importância De se valorizar De se tirar Da invisibilidade De se garantir Reconhecimento público A essas manifestações Culturais Que decorrem Da nossa ancestralidade Africana E ao mesmo tempo Valorizar Esse grupo Quero aqui Mencionar Todos Os quatro Nomes de referência A Fabiola Machado A Rifran Júnior O Pedro Oliveira E sobretudo Meu amigo Anderson Quack Uma legítima E genuína Liderança política De perfil popular Da cidade do Rio de Janeiro Oriundo da cidade de Deus Destacar a importância De termos Essas lideranças Reconhecidas Os seus projetos Os seus coletivos Os seus grupos Como é o caso aqui Do grupo Aurê Então Mônica Parabéns e obrigado Por nos proporcionar Essa matéria Saudações Da grupo Aurê Saudações especialmente Ao meu querido amigo E grande liderança Do Rio de Janeiro Anderson Quack Deputado da enfermeira Presidente Eu pedi uma questão De ordem Porque Tomei conhecimento Agora há pouco Que hoje É o último dia Do mandato Do deputado Eurico Eurico Júnior Do PV E assim Ele está aqui Na casa Ele está aqui Entre nós E eu queria Deixar registrado Aqui nos anais Da casa Eurico O quanto que você Foi um deputado Parceiro Aqui dentro O quanto que você Trouxe Para essa casa Alegria Humanidade Companheirismo Não só Por conta Das reuniões De quinta-feira Das quintas No seu gabinete Mas também Por essa pessoa Sempre solidária Aqui dentro E essa casa A gente sabe Que é uma casa Difícil É uma casa De muitos interesses Políticos Obviamente Mas Que eu queria Deixar esse registro Que para muitos Aqui você foi Mais do que um deputado Você foi Um amigo E amigo A gente leva Para a vida inteira Então Parabéns Pelo seu Momento Aqui na casa Eu não sei O que foi Que levou A você sair Assim Há dois meses De encerrar o mandato Mas eu gostaria De dizer isso E que isso Ficasse registrado Você é um parceiro Um amigo E você merece Estar aqui dentro Dessa casa E ter o seu mandato Até o final Então Obrigado por tudo E esse era o registro Que eu queria fazer Por você Obrigada Eu vou encerrar A discussão Vou voltar No primeiro E antes de encerrar Os trabalhos Eu abro Para as considerações Então a presidência Chama os trabalhos A ordem E vamos ao projeto De lei De número 820 De 2011 Nós vamos Colher agora Os pareceres Sobre as emendas De plenários Plenário Das comissões Para emitir Parecer pela comissão De condição e justiça Deputado Márcio Canella Senhor presidente É favorável Com subemenda As emendas Número 2 De plenário E número 1 Da comissão De política urbana Favorável Com subemenda Aglutimativa As emendas 2 Da comissão De política urbana E número 6 De plenário Contrário As demais emendas Concluindo Por substitutivo Que a presidência Defere Substitivo De primeira discussão Não é forma final Pela comissão De política urbana Deputada Presidência Designa Deputada Dani Monteiro Parecer ao Substitutivo Da CCJ Pela comissão De assuntos Municipais Deputado Carlos Macedo Deputado Eurico Júnior Parecer favorável Quinta-feira Tem quinta sem lei Comissão De obras Públicas Presidência Designa Relator Especial Eurico Júnior Pela comissão De obras Acompanho A CCJ A comissão De direitos Humanos Dani Monteiro É o projeto Bastante meritório É herdeiro De um Projeto aqui Do deputado Maxi Lemos E também Uma outra matéria De autoria Minha Da deputada Renata Souza Mônica Que fala Sobre as habitações De interesse Popular E a garantia De assistência Técnica Então no mérito O parecer A esse projeto É favorável A todas As emendas De plenário Pela comissão De defesa Civil Deputado Subtenente Bernardo Subtenente Bernardo Parecer favorável Pela comissão De orçamento Deputado Márcio Canella Com os pareceres Emitidos Em votação Substitutivo Da CCJ Ao projeto De lei 820 De 2011 Senhores que aprovam Permaneçam Como estão Aprovado Presidência Chama a atenção Da mesa Em relação PL 6312 Que foi aprovada Em primeira discussão Consignar Abstenções De Rosenberg Reis Samuel Samuel Malafaia Deputado Fábio Silva Presidente Um pela ordem Assim que possível Pela ordem Deputada Dani Monteiro Aceleração Aceleração de voto Batendo o projeto Viva UFRJ Que bem verdade Deputado Deputado Valdeck Não é novo Reitoria E pelo motivo E do município Eu já visitei Eu já visitei De viságio De viságio Tentem sensibilizados Dessa discussão De virar uma coisa De virar uma coisa De viração própria Então tem muito debate Nós fizemos esse projeto Depois De uma solenidade No Museu Nacional Porque a Assembleia Legislativa Tinha garantido Um recurso Para ajudar Nas reformas Do Museu Nacional E isso acabou Acabou Redundando Na discussão Do Canecão Mas é muito importante Entender o que está acontecendo lá Porque é um projeto complexo Não sei se vossa excelência se lembra Ou foi necessário Até mudar uma lei Então Eu acho que esse é um tema Interessante Para a gente voltar a debater E atualizar as informações Para a Assembleia A respeito dessa matéria Mas eu queria Deputado André Ciliano Apenas declarar o meu voto Rapidamente Agradecer A Assembleia Pela aprovação Hoje Em segunda e última discussão Do projeto 6287A De 2022 Que é o projeto Que cria Uma política pública De fomento A produção literária Em território De favela E áreas populares Na verdade Eu venho perseguindo Essa discussão Há algum tempo Dialogando com vários Deputados e deputadas Que tratam do tema Nós aprovamos aqui Uma lei importante Renata Uma lei matricial Que institui Um plano de desenvolvimento Cidadania e direitos Em território de favela E desde então Tem várias leis Que a gente vem aprovando Para disciplinar E regulamentar No detalhe Vários daqueles aspectos E hoje a gente conseguiu Votar e concluir A votação Desse projeto Que reconhece Em primeiro lugar A riqueza E a diversidade Cultural e literária Produzida nesses territórios Populares Nesse território de favela Nós fizemos uma ampla reunião Na biblioteca Parque de Manguinhos Com vários autores E autoras De obras literárias Das favelas Do Rio de Janeiro Conseguimos apoio Da Fiocruz Na discussão Desse projeto Enfim E hoje ele foi aprovado Muito importante Que ele se torne Política pública Tem grandes autores E autoras No Rio de Janeiro Que tem origem Nas favelas Suas obras São muito valiosas Mas nem sempre Muito conhecidas Nem sempre Muito divulgadas Passam o maior sufoco Para fazer a produção gráfica Para fazer a produção editorial Para fazer o copy desk Enfim Então é muito importante Que a gente tenha Esse fomento E simbolicamente Nós aprovamos a lei Com um artigo Que trata a lei Honorificamente Como lei Carolina de Jesus Que talvez não tenha Melhor exemplo Na literatura brasileira De um caso De mulher Negra Favelada Catadora Que acabou se tornando Uma das grandes damas Da literatura brasileira Como Carolina de Jesus Espero que isso sirva De inspiração Para que o estado Do Rio de Janeiro Tenha uma política Para apoiar a diversidade Cultural nas favelas Especialmente neste caso A produção literária Nos territórios populares Deputada Antes de passar Para a deputada Renata Deputado Samuel Malafaia 6.312 Para favorável Ok Último projeto da pauta 6.312 Deputado Samuel favorável Deputada Renata Muito rápido Muito rápido senhor presidente Para parabenizar O deputado Valdeque Carneiro Também Por essa iniciativa De fomento A produção literária Das favelas E periferias Eu não tenho dúvida Do quanto que há De produção E de produção cultural Semana passada Que a gente Rememorou O dia nacional Da favela O dia estadual Da favela Tivemos a semana De arte favelada Aberta no museu No teatro municipal Do Rio de Janeiro Sem dúvida nenhuma Isso marca também Aquilo que a gente Tem dito E reafirmado Aqui dentro Dessa casa Que favela É sim arte Cultura É potência Criativa Mas Há todo um processo De criminalização Que não reconhece A favela Nesse lugar Tão importante Então na semana passada Deputado Valdeque Carneiro Eu fui Ao teatro municipal Do Rio de Janeiro E pude ver Várias companhias De dança Da favela Uma delas É uma das companhias De dança Que minha mãe Faz parte Na Maré E minha mãe Dançou No teatro Municipal E isso É motivo de alegria É motivo de emoção Mas é motivo também De entender Que quando Não há investimento Na cultura Na favela A violência Vire espetáculo E a gente não quer Que a favela Vire espetáculo Terrível E trágico Como apontam As televisões Todos os dias Com corpos De pretos E pretas Estirados no chão Por uma lógica Que é evidentemente Racista E criminalizadora Da existência da favela Então quando a gente Traz aqui Todo um projeto De fomento Cultural E literário Na favela Deputado Valdeque Carneiro É para demonstrar O quanto que a favela Tem de potência E se a gente Não reconhece isso Nesse Rio de Janeiro Que um terço Da população Vive em favela A gente está deixando De fazer política Para uma determinada classe Que hoje É vista como inimiga É vista com Todo desdém E preconceito Também pelo próprio Estado Então nesse sentido O senhor Valdeque Carneiro Faz justiça Aqueles e aquelas Que fazem produção Cultural e literária Dentro das favelas E por isso Não só Reafirma aqui O meu voto Favorável Ao projeto Do deputado Valdeque Carneiro Mas também Reivindico Essa favela potência Essa favela cultura Essa favela arte Muito obrigada Presidente Deputado Eurico Quer fazer alguma consideração Eu vou pedir aqui Licença ao deputado Luiz Paulo Primeiro orador escrito Deputado Eurico Júnior Convido a deputada Marta Rocha Para estar conosco Aqui na presidência Alô Senhor presidente Senhoras e senhoras Deputadas Membros da mesa Hoje É meu último dia Aqui no plenário Eu Tive um processo Que foi julgado hoje Pela mesa diretora E Por unanimidade De todos os membros Eu tive O meu mandato Caçado Por uma Uma determinação Da juíza Da minha cidade De Vassouras Num processo Que aconteceu Em 2006 Quando fui Prefeito Fiz uma desapropriação De três lotes De terra Ao lado De uma escola Municipal No bairro De Barão De Vassouras Aonde Pela frente Da escola Passa uma rodovia Atrás da escola Linha de ferro E do lado Esquerdo Da escola Um rio E os três lotes Pertenciam Ficavam Ao lado direito Fiz o decreto De desapropriação Fiz o pagamento E pedi Pedi ao juiz Prioridade Para que eu pudesse Estar emitido Na posse Para emitir A emissão de posse Para Brasília Para construir Uma quadra Que pudesse Atender Não só A escola Mas Também Toda a comunidade Daquele bairro Através de uma emenda De Brasília E todos sabem Que emenda De Brasília Você só consegue Para construção Se você Tiver na emissão De posse Mandei Tomei Todas as providências O meu mandato Em Vassouras Terminou 2008 E A verba Não tinha sido Liberada E o meu Sucessor Demorou A fazer A obra E o Ministério Público Em 2013 Entrou Com Um processo De improbidade Administrativa Pedindo Três anos De legibilidade Devido A demora Da Obra Só que eu Terminei Minha mandato Em 2008 2009 Eu não era mais prefeito Quem demorou A construir Foi O meu Sucessor Fui ao processo Falei Coloquei Mas A juíza Deu a sentença Sem dolo Improbidade Sem danos ao erário Sem enriquecimento Ilícito Sem dolo E Eu recorri O processo Veio ao tribunal Que Manteve A decisão A decisão Da juíza E o processo Já estava Prescrito Porque o fato Gerador Da desapropriação Foi maio De 2006 E o processo Foi acatado Pela juíza Processo do MP Em 18 de dezembro De 2013 Sete anos e meio Quando a lei Diz Que a prescrição De um processo Ela é de cinco anos Sete anos e meio A juíza Não deu a prescrição O tribunal de justiça Não deu a prescrição O meu processo Foi para o STJ E no STJ Foi Antes de ser julgado Ele Teve a nova lei De improbidade administrativa Que dizia Que todo o processo Que não estava Tramitado Em julgado E que não tinha dolo Ele Seria Colocado E Declarado Como Findo Em 2 De março Desse ano O STJ Julga O meu Recurso Inadmite O Recurso Alegando Que Nós Perdemos o prazo Foi Novembro E A terceira vice-presidência Quando Admite o processo Deu como Tempestivo Só que o STJ Não levou em consideração O feriado Que é apenas No estado do Rio de Janeiro Do dia 20 de novembro E com isso Eles colocaram Que nós tínhamos perdido Prazo Por um ano Fizemos o Embargo de declaração Não foi aceito Fizemos um agravo Fizemos um agravo Quanto a isso E o tribunal Alegou Que no Ato Do recurso Nós Deveríamos ter Mandado uma certidão Do Tribunal de Justiça Do Rio Dizendo que Somente o feriado É no estado do Rio E esse feriado Não conta Para prazos Aqui no estado Esse agravo Não foi julgado Ainda No STJ No dia 4 De março O ministro Presidente Do S Do Tribunal Superior Eleitoral E também Do Tribunal Do Supremo Tribunal Federal Eu esqueci o nome dele Alexandre Ele manda um ofício Manda uma determinação Ao STJ Doutor Luz Paulo Dizendo que Todos os processos Que não tinham sido julgados Até O dia 26 De outubro Dia 2021 Que foi o dia Que a lei A nova lei de improbidade Foi publicada Tinham que ser paralisados O meu No dia 2 De março Que foi julgado Em tempestivo Fizemos esse recurso Pedindo para que Acatasse a decisão O STJ Um mês depois De receber No dia 4 de março No dia 4 de abril Declara Desse ano Declara O transitado julgado Manda para o Tribunal De Justiça Do Rio O Tribunal Manda para Vassouras A gente faz Uma manifestação Alegando que Que o nosso agravo Não tinha sido votado Não foi respeitado A prescrição inicial Que não tinha sido Também Respeitado A nova A nova lei de improbidade Com a data de 26 Que é o marco temporário O Tribunal A juíza não acata Aí No dia 6 de setembro Ela manda Uma carta Para o TRE Pedindo para o TRE Impugnar Minha candidatura Alegando que já Estava transitado O julgado Desse processo Em segunda instância E manda Paralelo a isso Um ofício Para a casa Pedindo Que O meu mandato Que eu fosse Exonerado Do mandato Termo exonerado Do mandato Eu fiz A defesa A assembleia Fez a defesa Mandou Para a juíza A juíza Analisou Mandou Para o Para o tribunal Para o Ministério Público O Ministério Público Mandou Pedindo a juíza Que cumprisse A determinação De caçar O mandato E Desse prazo A assembleia Para caçar O meu mandato A juíza Não acatou Isso No dia 7 Desse mês A própria juíza Que já tinha mandado Pediu Abrir o processo De caçação De Exoneração Ela manda A minha defesa E a defesa Da LERJ Da Procuradoria Para o Ministério Público Falar O Ministério Público Ainda não recebeu Que dia 7 Foi segunda-feira Hoje O processo Ainda está no cartório Ainda para Esperar A publicação Para depois encaminhar Ao cartório E poder encaminhar A mim Nós temos Quatro processos Que estão andando Um agravo de instrumento No TJ Que o nosso advogado Está pedindo Para que O tribunal Cumpra Cumpra a prescrição E cumpra A nova lei De improbidade Nós temos Um em Brasília Que a gente fez Uma reclamação Constitucional Constitucional Contra A decisão Do STJ De não acatar A decisão Do ministro Do presidente E ter enviado Como transitado Julgado Temos um Na juíza De vassouras E estamos Com esse outro Aguardando E fora o processo Eleitoral Mas A mesa Já era A terceira reunião Da mesa Na primeira Foi pedido Vista Na segunda Mas O relator Pediu Que se cumprisse Porque não tinha Como provar Como provar Esse erro A juíza A mesa Novamente Botou em votação O outro relator Pediu vista E Hoje O processo Voltou A mesa Eu fiz A defesa Expliquei Que eu precisava Que a juíza Mesmo Que estava Pedindo Ela tinha mandado Para ser Justificado Pelo MP Então não justificava A mesa Votar Por quê? Tinha que esperar A juíza Que pediu A cassação Ela mandar Novamente Mas A mesa Não entendeu Dessa maneira E Por unanimidade Eu tive O mandato Hoje Cassado Então eu queria Aproveitar aqui Agradecer A todos os deputados Agradecer A toda a mesa A todos os servidores Dessa casa Pelo carinho Pelo tratamento Que todos me deram Desde o dia Primeiro de outubro De 2020 Quando aqui cheguei Aonde Qualquer repartição Dessa casa Que eu vou Eu sou atendido Com o maior carinho Com o maior respeito E podem ter certeza Esse mandato Eu já fui Três vezes prefeito Fui vereador Esse ano completa 40 anos Que eu disputei Minha primeira eleição Que eu tomei posse Como vereador Três vezes prefeito Duas vezes presidente Da SEASA Já fui deputado Federal E hoje Estou terminando Meu mandato Deputado estadual Dizendo o seguinte Foi uma honra Muito grande Ter assento Nessa casa Participar Dessa casa Ter meus projetos Apoiados Pelos nobres Deputados E deputadas E o carinho Que eu sempre tive Por essa casa Então Quero Que cada deputado Leve aí O meu respeito Torcendo Para que todos Aqueles Que se reelegeram Possam fazer Um grande mandato Possam terminar Esse mandato Fazendo um grande mandato Aqueles que ficaram suplentes Que são deputados Deixar também O meu abraço Que possam cumprir Com muita determinação O restante do mandato Os dois meses E vinte dias Que faltam Para terminar o mandato E ao meu suplente Que assume Que já foi deputado Dessa casa O Rafael Gordo Eu desejo a ele Toda sorte Para que ele possa Nesses Dois meses E vinte dias Poder fazer Um Projeto E defender O nosso estado E defender A região dele Que é São Gonçalo E aquela região De São Gonçalo Então eu queria Que me despedia Presidente Agradeço muito Todo o carinho E queria Que A mesa Não deixasse De publicar O meu agradecimento A todos os servidores Dessa casa Nomeados Fixos E também Os contratados Pelo carinho Que trata A gente Muito obrigado E boa sorte A todos Deputado Deputado Eurico Nós também Queremos Reaplaudir Reabraçar Dizer Dizer que Tê-lo Conosco Foi um Privilégio Dessa casa Vossa excelência Sempre se notabilizou Pela maneira Fidalga Cordata Carinhosa Atenta Uma pessoa Comprometida Com a sua Região Uma pessoa Que nós Aprendemos A gostar E a respeitar Mas a política Tem dessas Coisas Tem tropeços Mas lá na frente Tem vitórias E eu tenho absoluta Certeza Que Deus Tem preparado Para o senhor Um caminho De muitas Alegrias E muitas Vitórias Porque o senhor Merece Volte Volte sempre Volte sempre Como nosso amigo Volte sempre Como deputado Dessa casa Muito obrigada Pela oportunidade De conviver com o senhor Próximo orador Inscrito É o nobre Deputado Luiz Paulo Queria pedir Ao deputado Serafini Se podia Ficar aqui Um minuto Para eu dar Um abraço No deputado Eurico Eurico Deixa ele dar Um abraço Que eu não posso Sair daqui Deputado Luiz Paulo Por favor Senhora Presidente Em exercício Deputado Marta Rocha Queria Inicialmente Cumprimentar O deputado Eurico Júnior Dizer que A sua Oratória Emocionou A todos Os seus colegas Que estavam Aqui No parlamento E dizer Nas mesmas palavras Já pronunciadas Pela deputada Marta Rocha Que o senhor Sempre No parlamento Primou Pela assiduidade Pela Alegria Pela Pelo relacionamento Afetivo Criando aqui na casa Até a famosa Quinta-feira com lei Quinta-feira com lei Onde no seu gabinete O senhor Terminado o expediente Recebia todos os deputados Que quisessem lá tomar água de coco E comer algum petisco E vossa excelência também Procurou Ser sempre um defensor Da sua região Da cultura Do desenvolvimento Econômico Social De todo o estado E especialmente Da região Durante O qual Durante Durante Quarenta anos Como vossa excelência Aqui afirmou O senhor Fez política Todos nós sabemos Que antes disso O senhor foi professor De educação física Já foi então Um atleta De corpo esbelto Está mais robusto agora Função Da quinta-feira Com lei Mas que o senhor Deixe aqui Amigos Não só dentro Dos deputados E das deputadas Que são Seus companheiros De jornada Mas no conjunto Dos servidores Dessa casa E novamente Plagiando A deputada Marta Rocha Pela sua narrativa De idas e vindas Deste processo Ainda é bem Provável Que possamos ter Surpresas Positivas Porque eu considero Que é um processo Que não está Transitado em julgado Então tem ainda Possibilidades abertas Principalmente Depois Da revisão Da lei Da improbidade Administrativa Que já se foram Até dois anos No tempo Dessa revisão Então receba O nosso carinho O nosso afeto E o reconhecimento Da excelência Do mandato Que vossa excelência Cumpriu Muito obrigado 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 Deputada Marta Rocha Não havendo mais Oradores inscritos Encerra-se O expediente final Agradecendo A todas E todos Que nos acompanham Pela TV Alerte Boa tarde Obrigado